Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TJ. Galera, para quem não sabe, eu estou fazendo lives na Twitch, twitch.tv barra canal do TJ, beleza? Todos os dias a gente está fazendo live, beleza? Galera, eu quero que vocês me ajudem a reportar aí um camaradinha, um camaradinha não, eu quero que vocês reportem o meu time completo, beleza? O porquê disso galera? O porquê um companheiro nosso aí, que está conversando na streamer agora também. E aí, o João Vitor? Oi. Como que você pediu o pezinho ali, sem conversar no jogo, mano? Pois é, né mano, jogando com o Cheatada aí para subir de patente, irmão? Não, pior que não, é porque é um parceiro meu do GTA, tá ligado? Ah, esse, o Cheatada aí. Mas bora desistir, vai, 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 vai. Não, não, claro que não, mano. O moleque é Cheatada e vai perder a conta, tipo. Não, perdeu a conta, já perdeu, já, ainda faz tempo. Colega, você chama isso de colega, irmão? Não, que tava o que, mano? Nunca, não, não me chama mais para jogar com esse tipo de cara, não, mano. Que lixo, velho, que lixo. Beleza, me chamou para me jogar uma partida, só que ele tava com seus amigos. E eu provei que ele tava com seus amigos dentro da equipe, que o moleque tava cheatado, tá? Eu coloquei para reportar, eles sim, simplesmente falaram que eram terceiros, que eles estavam de amigos, que não tinha como, porque um deles tava andando F2. E eu fiquei muito puto na partida, eu até vou colocar partes do conto, porque eu tava em live, beleza? E eles estavam cheatando. Eu até fiquei com vergonha, apesar que eu não tinha quase ninguém assistindo, mas eu fiquei com vergonha da minha pessoa, porque o moleque cheatar e eu tava em live, a pessoa não. Foi foda, mas acabou que eu trollei a partida, os quatro saíram, tá? Eu pedi a outra equipe para reportar, para ver se eles tomam um banho, perdem essas contas aí. Beleza, se quiser reportar até a tweet do cara também, eu vou deixar na descrição aí. Beleza, galera? Porque eu não gosto e não gosto que as pessoas atrapalhem os jovens outros. Beleza, galera? Então, nesse caso aí, eu tava sendo favorecido por um cara do meu time que tava de hack. E eu não aceito, galera. Eu não gosto e eu não quero que... Se eu tiver na partida, eu não quero prejudicar ninguém, porque eu não gosto de ser prejudicado. Apesar que eu acho que eu tava usando a pessoa pra subir de patente, mas não vem ao caso. É hack, tem que reportar, tem que punir, tem que perder a conta mesmo. Beleza, galerinha? Então, eu vou colocar aqui no moleque que tava cheatado. É esse moleque aqui. MR Leskin. Vocês podem ver que tem a fotinha aí, o pica-pau tá com dois chifrinhos aí. Ou seja, é do capê também. Tá ligado? Então, se ele tá atrapalhando o jogo de mais alguém, a gente vai fazer com que ele perca a conta, beleza? Somente quero que vocês reportem. Reportem essa pessoa aí com o uso de hack, com o uso de trapaça. Pra que... Deu pra vocês notarem aí, né, galera? Que o wallzinho dele tá pra fodidão. E ele joga mal pra caramba. Vocês podem notar que depois ele vai configurar bem certinho. Aí ninguém vai passar no bomb dele, inclusive nos outros. Beleza? Ele tava marcando o bomb B, galera. Pra vocês terem a noção. Tá? Ó, o TJ tava com 5. O cara que faz live na Twitch também. Tava com 4. E ele tava 1 barra 3. Ou seja, ele tava jogando nada. Nem por isso devia estar usando o hack, tá, galera? Eu, pra mim, na hora que terminasse a partida, o João Vitor ia excluir ele da Steam, mas não. Ele ainda insiste em estar com ele na Steam. Por isso que eu nem ia fazer esse vídeo, galera. Eu ia somente reportar e deixar por isso mesmo, mas não. O João Vitor tá com ele na Steam, eu não aceito, mano. Ele tá começando agora na Twitch, como eu tô começando na Twitch também. Então, se é meu amigo, mano, você tem que pedir o cara pra parar de fazer isso, mano. Isso é trapaço. Ele vai pros lugares que não tem nada a ver comendo parede. Olha isso. Ó, olha como ele... Tá vendo? Ele viu que o cara tava meio, tava duto. Aí o cara quebrou agora. O cara quebrou o duto. Então, deu pra escutar. Olha ele mirando a parede, galera. Então, aí você percebe o tanto que ele tava jogando comendo parede com essa jogada de deagle dele aí. Vocês vão reparando. Mas não foi por essa jogada aí que eu notei que ele tava de hack, não, galera. Porque antes disso eu até tava jogando bem. Inclusive, eu jogo muito mal. E eu tava até jogando bem na partida. Ó. Presta atenção, galera. Essa jogada aqui entregou ele, galera. Porque eu morri e fui até lá. Só sobrou ele. Olha. Não deu pra escutar nada. Agora vai escutar o scope. Escutou? Deu pra saber que ele tava em cima. Ele veio mirado na cabeça do cara. Beleza. Tá. Seguiu o cara. Correu. Deu pra notar. Morreu. Ali porque os cara. Correu. Mas ele já veio mirado no cara desse da... Da... Do céu, mano. Aí eu percebi alguma coisinha. Aí eu percebi alguma coisinha. Que ele tava cheatado. Deu pra notar, né, galera? Deu pra notar. Inclusive, galera. O outro time era todo... É... Até tinha um outro cara do outro time fazendo live, mano. Eu fui na live do cara, pedi pra reportar. E o cara só falava espanhol. Então ele falava que não entendia o que eu tava falando. A hora que eu falei que tava de cheater, ele... Não, não, TJ. No cheater. No cheater. Aí eu falei... Não, não é você, mano. É o outro time. É o outro time. Os caras que tão jogando comigo. Então reporta. Ó. Sinalzinho de wall. Mas não foi por reflexo, mano. Todo mundo tem um reflexo. Então... Olha essa comida de parede. Olha o comedão de parede. Olha ele mirando. Olha, olha, olha. Calma, olha, 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 galera. É muito... É, mano. É muito sacanagem, mano. É muito sacanagem, cara. Eu odeio o Hark. Galera, a única coisa que eu peço é que vocês reportem. E pra aquele PK conta, mano. Que eu não quero ver esse cara atrapalhar jogo de ninguém mais, mano. Olha como ele... Olha ele mirando parede, mano. Horrível, cara. Ele é horrível, mano. Na moral. E nem foi nessas jogadas aí, galera. Que eu vi que ele tava usando o Hark. Vai ter uma hora que eu vou mostrar na parte da live. E eu vou cortar um pedaço e vou colocar pra vocês. Que a hora que eu vejo que ele tá de Hark. Eu começo a chamar o João Vito. O JV. Que faz streamer também. Falei pra ele. Falei, cara, esse cara tá agitado. Aí eles começam a falar que ele tava... Que ele era do lobby. Que era jogador próximo. Que não tava com eles. Quem tava dando o F2-0-Tal de Twister que tá aí. De Hark, esse moleque, mano. E aí, mano. E esse moleque chitado aí, tio? E aí, João Vito? Que, mano? E esse moleque chitado aí, tio? Eu não conhecia não, mano. Caiu de jogador próximo. Não, ele tava na sala já, mano. Então, jogador próximo. É louco, tio. Bom, hein, o retardado que deu F2 aí. Pois é, bando de retardado. Chitado do caralho. Tchau, 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 tchau. Pelo amor de Deus, mano. Que vergonha, cara. Que lixo. Que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Que vergonha, mano. Mano, ouro 2 ainda? Para, né, velho. Era pra completar a sala, o cara não conseguiu jogar, mano. O ouro 2. Apareceu ele. Pessoal. Ah, mano, que moleque lixo, velho. Moleque retardado. Tardear que é foda, meu mano. Nossa, que merda, esse fulho tá caído, mano, a partir da... Tomara que todo mundo cai de patente, mano. Tem que ser fulho, mano. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, mano. Tem, você também tem. Ah, o cara foi pro jogador próximo, velho. É meia hora que eu tô esperando um cara entrar na sala, não parecia. Foi esse cara aí mesmo. Mano, o que que é esse moleque aí, mano? Na velha do Twister. Ó, vamos lá pra Kikawa. Que que aí, mano? Na moral. O que que é esse moleque aí, tio? Na moral, mano. Vai acabar com o jogo aí, tio. E aí, ó, de novo, ó. O Twister. É assim, mano. É assim, mano. Let's throw the flashbang. Two men left. One left. Let's kill him already. Terrorists win. E não. Eu prefiro acontecer isso aí comigo, galera. Que eu ficar pinando, perder o round de Kelsahak, mano. Então... Fica a dica pra vocês. Se você não joga perim como eu, mano Não tem o porquê de você usar trapaça Pra ganhar das outras pessoas, mano Seja humilde Vai em busca Treina Faça alguma coisa, mano Mas não usa hack, tio Não atrapalha o jogo dos outros Olha isso Ele seguindo o cara na parede, mano Olha isso Um rush B deles Da parte de TR Pra quem não tava jogando nada Reflexo já melhorou Já passaram Olha como ele jogou Jogada normal, né Pra ser fã, jogada normal Olha Ele começou a comer parede de novo Só que ele ainda não tinha calibrado O seu Imbut Agora sim, galera Agora ele calibra o seu Imbut Porque dá essa pausezinha Ele fica na base Aí ele calibra Galera, nessa partida Nesse round aqui Ele entrega Completamente Que tá de hack Até então Eu não tinha observado Porque eu morri Outra lado era os outros Entendeu? Então eu não tinha observado Ainda que ele tava de hack Só que nessa partida Que eu telei ele Inclusive eu fiz o comentário No chat da live Que eu vou colocar pra vocês aí Que ele tava cheatado O vídeo vai ficar longo Galera Mas eu quero que esse cara Seja banido Ó galera Olha quando ele vai Ele sabe que tem um cara a meio Ó Começou até lá a parede Ó Vai só com faca na mão Ele tem nem noção De onde que os cara tá Olha Um Olha essa agora Que entregou ele Galera Essa não A próxima Olha Dois Essa agora Entrega ele Galera Olha isso Virou na cabeça Do cara Na parede Agora ele atira Na parede Olha Que lixo Mano Que vergonha Que vergonha Na moral Ainda consegue perder O round ainda Aí o pessoal Começou a falar no chat Que ele era o hall Que tava cheatado Aí eu falei pra eles Aí nessa hora Eu falei com o João Vito Falei Ô João O cara tá cheatado O que que é isso aí Aí ele falou Não é jogador próximo Mentira mano Mentira Eu quero que vocês Vêem pra ter a conta Desse João Vito também Se um perde O outro também perde Porque ele tava coitando Esse moleque Tava coitando Tava Defendendo Esse moleque Tava usando o hacker E é amigo dele Tava lá Meus amigos da Steam Aí ele deu uma calibrada Legalzinha Agora não é boot dele Galera Olha aí galera Atira na parede Olha como ele desceu E matou esse cara Olha isso Olha Para velho Aí deu pra ver lá E eu mandei no chat Da tela Olha lá O repórter Tentei ficar E os cara Amigo da cheatada Amigo da cheatada Repórter aí Só que os cara Era boludo Mano Os cara Era boludo Eles tavam entendendo Bosta Todo mundo Do que eu tava falando Olha isso Mano Agora no carrinho Presta atenção No carrinho Olha ele seguindo o cara Pelo carrinho Mano Olha isso Que vergonha Ele deu aquela Calibrada geral No iBoot dele Galera Não tinha possibilidade Nenhuma Galera Da gente perder Essa partida Por causa Desse moleque Mano Aí o que eu fiz Eu resolvi trollar A partida Mano Resolvi entregar Mesmo Porque eu sabia Que eles não iam Quicar ele Eu não queria Fazer o outro time Também Como se diz Ser prejudicado Por mais que sejam Boludos Mano Que a maioria Da pessoa Não gosta Mas os cara Tá prejudicando Tá prejudicando Eu não gosto Eu não aceito Olha isso Pra quem errava Todos os tiros Pra quem errava Todos os tiros Agora joga bem Agora virou Pro player Esse é o mi BRB Esse cara jogando Pra quem tava 3 barra 7 Galera Tá 18 barra 9 Você já achou Que ele tá normal Até lá na parede Olha Você viu A telada que ele deu Ali na comida de parede Ali que ele deu No cara Que tava lá no céu Lá no B Mano Olha a jogada De Diego Pro player Galera Olha isso Galera Olha isso Olha 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 Só o Antep Aí E galera Não tem nem o que comentar Né galera Não tem nem o que comentar Uma pessoa dessa aí Eu tenho medo Eu dou Eu dou Eu dou Do futuro Dessa pessoa Vida profissional Vida pessoal Cara que atrapassa No jogo Pra ser superior As pessoas Com certeza Não vai estudar bem Ah não gente Olha Ah não galera Sério Que nojo Aí eu comecei a trolar Galera Eu comecei a trolar A partida Eu tava fazendo Eu tava fazendo De tudo Pra ele Me matar E ser banido Pra sair da partida Entendeu Ó Sobrou eu e ele Eu tava atrapalhando Eu queria atrapalhar ele De tudo De qualquer forma Pra ele morrer Pra me entregar o round Beleza Aí o que que eu fiz Eu entrei Ó Eu entrei de costa Pro meio Pra eles me matarem Olha isso Ele mira primeiro Na parede Olha Olha essa bala Que esse moleque Dá agora no beijo Ó Ó Olha isso mano Olha Ah não mano Cara Se dedica mano Para de atrapalhar O jogo dos outros Mano Eu comecei a pelar Foi com os outros caras Mano Porque sabe O cara tá de hack E fica Puxando em cima dos caras E eu tentando É porta galera É porta Eu tô indignado Mano Como Que um streamer Que tá começando agora Igual eu Que não pega quase ninguém Sim Na stream mano Pode jogar com um cara desse Mano Pode ser amigo Com um cara desse Só pode ser pra subir de patente Pra mostrar que é bom Né galera Então Se dane Ele pode vir falar comigo Pode falar o que for mano A gente vai reportar eles Mano A gente vai banir Isso Olha isso mano Que raiva que eu fico Olha isso Não morre ainda Tipo galera Esse é só um Só um dos hacks Que tem no jogo Imagine quantos Quantos que não tem Tentando se disfarçar aí Tentando passar de paciente Nessa hora aqui galera Eu falei mano Eu perguntei Falei Mas por que mano O cara te deu o pezinho Sem se pedir Vocês estão de scord Né Aí Ele entregou É mano A gente tá Aí ele entregou Mano Colocou que era amigo deles Tá ligado Olha isso mano O cara não sabe Nem onde é que tá Olha isso Para Para quem não tava Acertando um tiro Lá na A B Fazer highlight Tentando disfarçar Vocês viram Olha isso Os caras também É burro Os caras insistem em rushar Para cima dos caras Que tá cheatado Mano Olha isso Esse cara doente Tá ligado Mano Eu peguei E joguei a C4 Lá no meio Joguei a C4 Olha isso Daí a retira Eu joguei a C4 Lá no meio Entreguei Vocês viram Eu não queria deixar Meu time ganhar Mano Ainda falei pra eles Eu prefiro perder patente Mano Acho que deixa de Acho que jogar com Hark Eu coloquei Yesley Recomendação Não sei nem o que Que falou Mano Coloquei Yesley E foi Me adicionou Ó Eu comecei a trolear Ele muito Galera Olha Comecei a ficar na frente Dele Porque eu não tinha Como ele atirar Porque se ele atirasse Ele ia me matar E ia tomar ban Entendeu? Então os caras matavam Eu e ele Tá vendo? Ele ficava um pouco de HP Ele não matava Não dava conta Mano Eu fui muito esperto Eu fui muito 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 Esperto Eu não esperei Nem chegar A 15 Pra falar Não Empatou a partida Jogando sozinho Não Eu queria Fazer com que os caras Ganhassem a partida Eu tava muito Troando Ele Não podia atirar Entendeu? Aí Tava nós dois Mano Aí o pessoal Começou a sair da partida Aí o João Vitor Saiu da partida O Leonardo Saiu da partida Todo mundo Saiu da partida Galera Só ficou eu E o Twister E o molequinho Aí o outro Molequinho Também saiu Mano Aí o Twister Também Basos Ótimo 9 Bases 19 Aí eles saíram E eu achei Foi bom Aí não dava Né galera Aí o Twister Também saiu Aí sobrou eu E 4 bots Do time Do time completo Aí eu tentava Colocar os bots Na base Pra mim Ganhar a partida Mas Deu ruim Mas eu fico feliz Mano Deles não ter ganhado A partida Ele saiu Perderam os pontinhos Dele Eu tentei fazer Com que os caras Esperassem acabar A partida Dar os 3 minutos Pra eles Tomarem ban Mas os caras Não entendiam O que eu tava falando Ó Aí não dava Né galerinha Mas galera Eu peço a vocês Que reportem Essas pessoas Que estavam jogando Comigo Beleza Eles são amigos Então Não é porque Ele é streamer Que eu vou Aliviar a barra Pra ele E quem que é eu Também Né galerinha Mas Se 10 Reportar Pra mim Já tá Já é o suficiente Mano Mas eu quero Que vocês Compartilhem Galera Compartilhem Esse vídeo Aí Até que esses caras Sejam banidos Da Steam Que não atrapalhe Mais ninguém Beleza galera Se você quiser Reportar Denunciar A Twitch Do cara Também Vai tá aí Na descrição Vocês O coração De vocês Que mandam Eu reportei E eu denunciei Então Fica a critério De vocês Beleza Um abraço Aí do TJ E lembrando A vocês Lives na Twitch Viu galerinha Lives na Twitch Beleza Um abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau